Ontem mostramos o caso aqui de uma mãe que envenenou as duas filhas. Hoje a nossa equipe voltou ao local e conversou com vizinhos e parentes. Nossa equipe descobriu que além das duas filhas, ela também tentou matar o marido envenenado. Informações da nossa querida Zenaide Ferreira. Um ato de desespero de uma mulher de 23 anos de idade quase termina em triplo homicídio. O caso está sendo investigado na cidade de Ingá, mas aconteceu na pacata cidade de Itatuba, no interior da Paraíba, que de acordo com o último censo, possui pouco mais de 11 mil habitantes. De acordo com o delegado Leonardo Souto, foi comprovado através de laudo toxicológico que a jovem tentou envenenar a si própria as duas filhas de 3 e 6 anos de idade e o atual marido. A substância utilizada foi um forte inseticida. Esta mãe preparou uma vitamina para as suas filhas e colocou um inseticida, que foi identificado pela perícia, no conteúdo dessa vitamina. Uma das crianças tomou, a outra parece que não tomou totalmente. E isso provocou nelas uma série de reações. Logo após ingerir o preparo, o marido até desconfiou do gosto, mas saiu para trabalhar. Já a mulher seguiu com as crianças para um açude, que fica no sítio Grossos, a cerca de 4 quilômetros de distância da casa dela. A polícia não confirma a tese de que ela tenha tentado afogar as crianças. Era por volta das 9 horas da manhã, no dia em que tudo aconteceu, que o mototaxista ia passando para deixar um cliente bem ali no sítio mais adiante. Só que ele percebeu que a mulher estava exatamente aqui, parada nesse trecho de costas para o manancial. As crianças ele não conseguiu avistar. Ele ainda disse um oi, conversou com ela, ela disse que estava tudo bem. E ele seguiu viagem. 15 minutos depois, quando ele retornava, percebeu que ela já não estava mais e havia sido socorrida por um amigo dele. Ele viu e foi na cidade avisar para o pai da menina. Aí o pai veio e levou ela para a rua, para a cidade. Ou seja, graças a Deus deu tempo, né? Deu tempo, porque se não tivesse chegado com o tempo, ela poderia ter matado as duas crianças e ter se matado também. Todos foram atendidos na UPA de Ingá e depois encaminhados para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Atualmente, só a jovem permanece internada, mas em um hospital psiquiátrico. Em Itatuba, a população está em choque. Os vizinhos preferem não comentar o assunto em respeito à família. Mas ainda de acordo com o seu Josinaldo, a mulher investigada é tranquila, trabalhadora e uma mãe aparentemente dedicada. Ele lamento o ocorrido. Na minha mente, acho que foi uma fraqueza na mente dela, entendeu? Porque ela não é disso. Ela é uma pessoa que cuidava da avó, cuidava da mãe. Para a polícia, uma das linhas de investigação é que a jovem tenha contraído dívidas em jogos online e por não poder pagar, se desesperou. Nós vamos verificar se realmente existia essa dívida, se foi contraída através de empréstimos relativos ao pagamento de jogos online. Os conselheiros tutelares da cidade preferiram não se pronunciar, mas informaram que as crianças foram acolhidas e encaminhadas para a casa de parentes. Um inquérito foi instaurado e deve ser concluído em até 30 dias. Minha gente, agora foi por pouco, mas por muito pouco que a gente não estaria noticiando aqui uma verdadeira e grandiosa tragédia. Ela, por pouco, não mata o marido, as duas crianças e se mata. A tese de que ela tenha contraído dívidas em jogos online, em jogos pela internet, também não anula o fato de ela ter, possivelmente, um problema mental. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, colabora e piora com a situação. Você já não tem a sua saúde mental e se torna uma viciada ou um viciado em jogos online, você perde tudo o que você tem e tudo o que você não tem também. E, infelizmente, a mente prega peças e o que pode ter acontecido aí é realmente a tese da polícia, mas, graças a Deus, por muito pouco, mas por muito pouco não aconteceu uma tragédia. É graças a Deus que houve a intervenção, viu?